Olá, galerinha do sétimo ano! Hoje nós estaremos começando a lição 6. Lição essa já faz parte do nosso terceiro trimestre. Nós vamos falar um pouquinho sobre o web, sobre a questão da internet. Estamos vivendo dias onde nós temos utilizado, além da conta, essa questão da internet, do web design. E até que ponto, vamos dizer assim, isso é favorável para a nossa saúde. Aulas tecnológicas, vídeos, tudo. Mas até que ponto há benefícios e malefícios em relação a isso? Nessa lição 6, nós estaremos falando sobre o verbo no pretérito imperfeito, regular e também irregular, e vocabulário de palavras relacionadas à internet. Na lição 6, nós temos um texto que fala sobre a internet e os jovens, uma ferramenta útil, mas muito aditiva. O que seria aditiva? Aditiva nada mais é do que em espanhol, um adicto, uma pessoa que é viciada. Então, ela pode causar o vício, sim. Nós temos que tomar esse cuidado. Vamos lá, vamos ler o texto. Cada vez mais, os jovens passam maior quantidade de horas frente às computadoras. As manejam com grande habilidade e as incorporam como um estilo de vida, um modo de relacionar-se. Os menores de 14 anos cada vez mais se conectam, mas, então, tem que estar atentos para que este uso não se convierta em uma adicção, com consequências graves. A nova geração de jovens está enchufada à internet. O primeiro que fazem quando se levantam na manhã é enviar ou chequear mensagens de texto no móvel. Publicam fotos, histórias com naturalidade ou necessidade de quem escreve um recado importante. Incorporo rarezas tecnológicas com facilidade intuitiva de quem mamou essa tecnologia desde a cuna, desde a barriga, desde o ventre. São a geração digital, adolescentes e jovens hiperconectados que vivem o virtual, o digital, como um estilo de vida e um modo de relacionar-se em lo social e personal. Leen, estudiam, jogam, escuchen música, se vinculam com alguém novo, se fazem amigos e até se encontram através da internet. Para cientos de milhares de jovens, a web, a tecnologia e os entornos digitais são muito mais que um ingrediente em sua vida diária. São, sobretudo, um rasgo distintivo em sua identidade, em sua personalidade. Eles veem essa tecnologia como uma forma de vincular-se. Está totalmente incorporada à sua vida cotidiana. Ou seja, a internet, com certeza faz parte da vida cotidiana, não só dos adolescentes e dos jovens, até mesmo das crianças. Se você der um celular na mão de uma criança de um ano, ele passa com uma veracidade, ele mexe, ele conhece mais do que você. Minha netinha emprestada, quando o telefone tocava, se ela estava com a mão no telefone, ela já sabia desligar e aí não atendia. As pessoas pensavam que era eu que estava desligada. O lugar de encontro já não é a plaza, a esquina ou no clube, é internet. A gente se refugia no ciberespécio porque é uma maneira de não estar solos e de estar comunicando com o grupo. Então, o texto vem falando sobre a importância de estarmos conectados. Olha essa imagem aí, é necessário ter cuidado e limites de uso para que o mundo virtual não aleje, não sustentem o mundo real. O que acontece é que às vezes esta tecnologia se torna adicta. Os códigos e as regras dessas relações são diferentes e por isso mesmo atrapantes. Podem fingir se outros, abandonar conversas sem desperdício ou entrar no chat como invisíveis, mas também se geram lazos e vínculos que não existiam de outra maneira. A gente, às vezes, se torna adicão, não é bom que a internet ocupe demasiado tempo na vida dos ticos. A internet é muito útil para certas coisas, mas não é bom estar pegado a ela todo o dia. Tem que colocar limites, já que de outra forma não é produtiva. A adicão à internet é um problema que afetou, em geral, a os jovens e os não tanto dado seu continuo crescimento. Em últimos anos, gerando em eles uma adicão a seu uso, já que se tornou parte de seu diário de viver, além de mudar sua conduta, pois se aleja do mundo real para estar no virtual. o que tem acontecido hoje. Mas por isso, você tem que pensar em que genera a adicão à internet. E de estar deste modo, conhecer as possíveis soluções a esta adicão. Ou seja, o texto é claro, que pode se tornar algo viciante. Hoje, esse isolamento social se faz necessário. Nós não temos muita saída. Porém, essa questão da internet, né, deveria ser controlada. Aí nós temos aqui uma interpretação, né, falando sobre o texto, as palavras e seus significados. Vocês vão procurar, né, que seria erasgo, chatear, entorno, chequear, entilfar, cuna e rareças. Vou deixar para vocês pesquisarem e colocarem seus devidos significados. O exercício 2, de acordo com o texto, é correto dizer que... O que é correto dizer em relação ao texto? Os chicos passam poucas horas na rede. Os chicos não sabem manejar as computadoras. As computadoras e os móveis sirvam para os chicos se relacionar. Você vai marcar, só que em relação ao texto. Não há dano em uso excessivo da tecnologia. Os chicos não publicam suas histórias com naturalidade. O que é que o texto falou? Você vai marcar a opção correta, né? O exercício 3 também é porque os chicos de 8 tinham facilidade de usá-las em novas tecnologias. Você vai colocar, marcar. Por que os jovens hoje têm essa facilidade de usar a nova tecnologia segundo o texto? O diviértete? Deixei aí, por curiosidade. Eu tenho corona, pero no soy le. Tengo espina, pero no soy una flor. Quien soy? Quem tem coroa, mas não é rei? Tem espinho, mas não é flor. Deixo aí para vocês estarem pesquisando. O exercício 4. Que crítica há-se em latirabarro? A ematira, né? Os dois sentados, percebam. Só que com a tecnologia, ó. Está muy bien, la oi. Muchas gracias, amor. Ou seja, eles estão... Vou deixar para vocês marcarem qual é a opção correta. Ao lado, olha a distância. O que eles estão fazendo? O exercício 5 é para marcar verdadeiro ou falso em relação ao texto. Também. O exercício 6. Vamos lá. Exercício 6. É para fazer a leitura da frase. E marcar apenas as corretas sobre os benefícios e malefícios da internet. Aí eu tenho 6 benefícios. Vocês vão dizer se todos são benefícios ou não. Você vai fazer a leitura e vai marcar. As que parecem corretas como benefício. E as que parecem corretas como um malefício. Ok? E por último, um diálogo entre Juliana e Carmen. Aqui eles estão falando sobre a questão do direção. Direção que seria direção local, né? Então, eu deixo para vocês como desafio vocês estarem lendo esse diálogo com alguém da sua família. Que está com você hoje aí no seu convívio. Em relação a essa questão do isolamento social. Sei que muitos já voltaram. Já retomaram a vida no trabalho. Graças a Deus. Mas por que não ler com o responsável? Ou com um amigo? Com quem esteja aí com você? Um colega de sala que vocês podem se comunicar pelo WhatsApp. E pergunta, pergunta para os amigos. Quais são as direções mais utilizadas por eles para os estudos da língua espanhola? De que maneira que eles utilizam? Só com o que a professora fala? Ou eles utilizam algum site? Alguma coisa que possa facilitar? Então, galerinha, espero ter ajudado vocês. Contem comigo. Eu creio que em breve nós estaremos juntos. Esse isolamento ainda se faz necessário. E vai dar tudo certo. Ok? Beijos e queças. Hasta luego.